7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Bateu 3 milhões, né? Galera, olha só É muito errado É muito errado É, é o contrário Ó, vai, vai virar aí a parede Cuidado É 3 milhões 3 milhões Nós vamos fazer uma festa surpresa pro Jonathan Na caverna de 3 milhões Surpresa Vai ser surpresa Surpresa Pronto, contei a história do vídeo Vamos lá, bicicleta Achou? Vem na hora O que você vai fazer hoje? 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 O que você vai fazer escondidinho? Escondidinho Né? 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 Tem um isqueirinho aqui também Que a gente nunca sabe Eu acho que eu vou comprar umas bombas hoje Né? Né? O que você acha que eu vou comprar uns rojão? Nossa, é verdade A galera não tá entendendo nada, né? Não, esquece esquece, vamos começar o vídeo? já começou cadê o dancinho? vamos dançar vamos dançar vamos dançar vem dançar vem dançar mas é mais do que eu fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo no meu canal o que aconteceu com meu celular? já mostrei tá cagado? é chocolate? o teu doce vou comprar outra capinha galera, o vídeo de hoje vocês vão vendo surpresa surpresa que não é surpresa surpresa que não é surpresa eu não vou contar, hoje eu não vou contar acompanha nós vamos comprar uns bagulho aí que vai ser uma surpresa mas quem é do instagram já vai saber quem é do instagram já vai saber vamos fazer uns stories da hora e segue a gente no instagram tanto eu quanto o cafezinho se inscreve no canal do cafezinho o café quando você tá? eu tô com 11 e 400 aí ó, rumo aos 15 do café e ofensa? 100 mil vamos programar mas gente é muita correria, eu não consigo fazer nada você sabe Matheus é verdade eu não consigo nem gravar com meu carro ainda nem o carro suja ainda tipo mostrando, fazendo as paradas, eu não consigo fazer nada mas enfim, vai dar tudo certo bora? então bora que tudo vai ser surpreso hoje pra vocês ah, só pra quem não segue hoje vamos longe só pra quem não segue no instagram é galera, olha só vê se adivinha como vai ser o vídeo tá tudo errado é o contrário, vai furar aí a parede é 3 milhões 3 milhões nós vamos fazer uma festa surpresa pro Jonathan na caverna de 3 milhões surpresa, vai ser surpresa ele não faz de nada pronto, contei a história do vídeo bora, bora, bora abri, abri é, nós estamos atrasados super atrasados porque nós temos que chegar lá antes dele como é que eu vou pegar a BR com esses balanços no carro? tem que olhar só o retrovisor de lado esquece meu Deus do céu vambora as atrasadas vambora, vambora tem que comprar bolo tem que botar gasolina no carro ó a polícia já vai pegar já meu Deus gente, vocês não tem no céu correria correria como é que eu vou dar ré? enxergando isso aqui não tem sensação é o retrovisor de lado, nega será que elas não levam multa com esses balanços no carro? leva multa, multa pode levar, mas é né fazer o que? tem que fazer tem que fazer meu Deus do céu isso ai galera tamo indo pra caverna fazer uma festa surpresa pro Jonathan Santos de 3 milhões tomara que ele goste nós vamos decorar a caverna não consegui fazer muita coisa foi o básico do básico porque foi em cima da hora muito em cima da hora então seja o que Deus quiser mil milhão de anos depois chegamos na caverna eu ia fazer surpresa mas não deu eles chegaram todos esses de brinja tava tudo aqui né amor queria fazer surpresa né pois é ó o que que eu pensei já atrapalhando vocês ai vai fazer aqui ó pra fora viu ó foi o que eu falei ó bota 3M lá em cima esses aqui do ladinho da porta com as tochas é com as tochas do lado foi o que eu imaginei mas tá bom? animal então da hora então agora vamos começar a trabalhar Matheus esse aqui amor eu trouxe pra botar na mesa ali ó essa mesa é organizada né mesa limpinha organizada organizada só que eu acho que tem que botar mais uma pedra nesses balão pra eles não voarem e esse aqui dá o balão lá olha o tamanho do negócio vai ter que amarrar sabe o que nesses aqui uma pedrona pra botar lá em cima deixa eu penduro esses lá tem uma coisa que vai ficar firme se colocar um prego de cada ponta já era é né vamos fazer isso? vamos vamos ainda bem que eu já tava aqui porque nós ia se lascar pra fazer tudo sozinho também né Matheus vamos ver e coloque 3M assim ó o 3M atrás o que? o que? o 3M primeiro e o M atrás entendeu? você diz assim uma do lado da outra é 3M e o M assim? assim amor ele tem que ficar parado assim entendeu? tá 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 vou pegar um prego aqui nesse pedaço faz um prego aí tipo só ele pode ficar rolando ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus meu Deus, aqui é o meu rim cada um é um rim cada um é um rim é, cada um é um rim é, cada um é um rim tem que se grudar e não pode largar mas ele viu o rim voando por aí em que momento a gente pode estourar isso aí? nunca? nunca tem que esperar esvaziar só quando vai ter 4M só só o Juna fica respirando na câmera o Juna fica respirando na câmera o respirador olha aqueles lá que bonitinho Jorge solta assim eu botei solta ai meu Deus eu botei tem escrito já na testância hummm tico 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 ganhou presentinho oh eu acho que era melhor assim olha eu acho que era melhor se deixar de jeito que ele ficasse bem fino Mais curtinho, né? Pra ele não ficar rodando, entendeu? Não encosta isso aí, Jana, vai estourar. Pô, o que eu ia te falar pra vocês? Me dá mais um daqui lá, patrão. Desce. Olha aqui o balão. Pô, o que eu ia falar pra você? Como é que fala o nome desse negócio? Balão. Qual é o quanto você tá enfeitando a festa? Enfeitando a festa. Decorador. Decoração, é isso que eu ia falar pra vocês. Decoração. Decoração. Tô fazendo a decoração da festa, é isso? É. Eu esqueci a palavra, eu vim lá debaixo pensando, o que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Decoração. Ah, eu ia fazer uma coisa bem mais top, mas você avisa as coisas em cima da hora, né? Na verdade, assim tem que ser, tá ligado? Tem que ser pau. Eu trouxe até roupa de festa, mano. Aqui, nega, tá bom? Pô, a hora que tu mandasse a mensagem lá falando do deg lá, eu achei que tinha alguma coisa aí, tem a ver, não? Teria. Mas não tem tempo. É, esse balão pra estourar é fácil, mano. Só que, ó, você tá com o três inversos. Ah, ele vira só. Não, ele vira, ele é automático. As pessoas, aí é pra olhar pra um lado. Depende de onde você vai ver. Tem um jeito que ele não virasse. Mas aí é perigoso, pode bater numa ferpinha e estourar o balão. Ó, deixa assim, ó. Ai, cara, quase que eu vou pegar o balão. Deixa assim pra ver. Oi, ó, amarra um no outro. Cola um no outro, cola um no outro, ó. Cola um no outro, aqui, ó. A cadeira vai ensar. Parece pra colar, né? É. Acho que esse vento não tá sendo muito legal. Mano, deixa assim mesmo e já era. Vamos colocar lá em cima da caverna. Pega. É, verdade. Tem que cuidar com os galhos lá em cima. Não foi mal. Não, ele dura até mais. A vida foi inventada na virada do ano e comprei em 2021. Meu Deus, pensa no brinque, foi. Como uma bosta, né? Não, eu acho que tinha que deixar ele mais... Não, tá legal. Não, escuta. E ajeitando mais um pouquinho, ó. Ó, esse aqui dá pra ir, ó. Dá pra colocar aqui na ponta pra soltar. Não, vai ficar uma bosta, né? Assim, ó. Isso, ó. Essa é a ideia. Nossa. Tem um prego ali, ó. Entendeu? Não, pega mais um prego lá. Pega um prego ali, então. É por isso que tem duas pontas. Pra segurar ele firme. Até que ele pensa. Três mililão. Aí aquele três, ele dá mais uma baixadinha nele. Só vai seladinho. Ó, pode ser. Ai, meu Deus, tem um buraco aqui. Quase que eu me tabaco já. Meu senhor. Vai. Não enxergo nada aqui. Cadê a tona perna? Eu ia fazer a decoração, mas eu acho que quem vai fazer a decoração vai ser eles. Né? Eu tinha que fazer o trabalho de comprar, pagar e trazer. Vim até aqui. Né? Era pra ser surpresa, mas não rolou. O que que não vai fazer mais? Esses negócios não. Tá, esses aqui, aqui na porta da caverna. A porta da caverna? É, junto com aquela tocha. Ah, tá, tá. Entendeu? Só que agora nós embolou tudo. Pode ser um país. Era pra ser, né? Junto com aquela tocha. Meu Deus, enrolou tudo. Quem foi o juvenil? Quem foi o juvenil? Nós? Meu Deus. Agora embolou tudo. Júlia aí, ó. Eu acho que foi o Júnior. Ó, não, não, eu não. É doido, hein? Ó, escuta. Vem, ó, preguinha aí, Jair. Ó, chega. Ó, aqui, ó. Meu Deus. Ó, ó. Ó, ó. Nossa, super. A maior lua do mundo. Ó, vamos lá no mercado. Vai, câmera aí, pô. É perto? É, pega aquela estrada ali, vai reto. Toda vida é reto. Ó, agora a gente vai terminar a decoração. Mô, mostra as plaquinhas aqui no meu canal, que eu comprei pra você. Vou fazer o seguinte. Ative os rabiritos. Deixe seu rabo. Esse vídeo vai sair hoje? Comentário. Like. Não, não. Hoje? Pau. Sim. Eu vou sair. Como é que ele manda no canal dele, no meu? Ele manda no canal dele. Ele tem três canais. Minha festa? Ele tem três canais. E ela vai adiantar? Três canais. Aí, se eu ouviu o teu vídeo, o que eu digo hoje? Quarta? Quarta. Quinta, sexta, festa. Ué, eu vou ficar até sexta sem vídeo? 500 mil e cinco. Mas como é que tu vai gravar e já postar até igual o bigode? Ué, eu fiquei sem vídeo hoje. Govini. E o botão? Não, hoje não. Amanhã, né? Fica todo. Sem vídeo hoje, por causa da tua? Não, não tem. Não, tá uma briga, cara. Ó, na cabeça. O que eu quero gravar? Ó, que eu trouxe tocha aí, eu acho. Eu trouxe uma tocha de um grande grande. Eu trouxe uma tocha de um grande grande. Tem vídeo, mas você pode fazer mais também. Casal tocha.